Olá, tudo bem com você? Eu sou o Wallace Lima e meu trabalho consiste em inspirar você a levar sua vida para o próximo nível. E hoje eu tenho um tema muitíssimo especial para levar você a uma reflexão incrível. É o seguinte, você já pensou sobre o nível do seu FIB? Você sabe o que é FIB? O FIB significa Felicidade Interna Bruta e é um índice usado num país extraordinário chamado Butão. Eu já estive lá, tive esse prazer e fiquei muito impressionado com a cultura daquele povo. Eles consideram o FIB mais importante do que o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Para eles não faz sentido apenas se preocupar em ter um PIB alto se o seu FIB só diminui. Nesse vídeo que agora eu vou apresentar para você, nós vamos refletir um pouco sobre a questão das finanças nas nossas vidas e como podemos ampliar essa visão incorporando a felicidade como o bem maior se conquistado. Quando perdemos a capacidade de darmos um norte em nossas vidas, estamos dependentes de algo e passamos a ser reféns da nossa insegurança. Estabilidade não existe. Se formos pensar que podemos viver de nossas escolhas e levarmos a culpa dos erros e os bônus dos acertos, passamos a ver que temos a capacidade de acertar mais do que errar. Essa reflexão proporciona uma resposta otimista e passamos a ser investidores da felicidade, onde o saldo positivo da autoconfiança possibilitará um investimento maior na nossa autoestima. E passamos a quitar a dívida dos insucessos tendo os nossos nomes fora da lista do SPC da infelicidade. Estando com os nomes limpos, fica bem mais claro quais sonhos queremos realizar. Podemos estipular metas para fazermos novas escolhas, sendo que quando escolhemos também estamos renunciando a algo. É muito importante se fortalecer para jamais renunciar à vida. Quando falamos de vida, temos que ser tão corajosos quanto o leão do imposto de renda e ao declararmos a nossa prioridade de sermos felizes, buscarmos as melhores estratégias para sabermos por onde atacar e como nos defender. Muitas vezes a melhor defesa é o ataque. E ao invés de sonegarmos as nossas melhores experiências, devemos ir ao encontro de investir em conhecimentos que impulsionem as nossas vidas e declarar a nossa opção de viver em constante evolução. Chegaremos à conclusão que viver estagnado gera grandes prejuízos, pois só irá inflacionar as nossas angústias e medos, que tendem a desvalorizar as conquistas das quais nos orgulhamos ao longo da vida. É preciso tomar atitudes pelas quais nos orgulhamos e nos fortalecemos para seguir um caminho de descobertas onde, mais que experienciar, temos a possibilidade de aprender sempre mais e evoluir. Observe que evoluir e se transformar requer um alto investimento que muitas vezes causa dor e até frustração, dado que precisamos romper com o passado e com a nossa ignorância. Nesses casos, devemos evitar ficar se lamentando pelo que deixou de ser feito e devemos focar em aproveitarmos as novas habilidades proporcionadas pela nossa transformação e evolução. Cada pessoa irá desbravar a sua habilidade de investir com sabedoria e de se reinventar para gerar os resultados que a façam feliz e aumente o seu FIB, a sua felicidade interna bruta. Podemos ser agressivos e conservadores nos nossos investimentos dependendo da aplicação. Temos aplicações de curto prazo, como as que podem alavancar nossas aventuras amorosas e de longo prazo, como o cuidado e o carinho que devemos ter com a nossa família, com as pessoas que amamos, em que viver consiste em enriquecer os nossos sonhos e desfrutar do patrimônio impagável da felicidade. Agora eu te pergunto, qual a sua maior riqueza? Saiba que cada pessoa tem uma maneira de valorizar a sua riqueza. Estamos aqui para auxiliar você a aumentar o seu FIB, a sua felicidade interna bruta, a alcançar a sua prosperidade e oportunizando saltos quânticos reais, sendo eles na esfera dos seus relacionamentos pessoais, profissionais, familiares e afetivos e na sua espiritualidade, proporcionando equilíbrio entre a esfera espiritual e a material para que você viva com mais prosperidade financeira. Esse é um treinamento exclusivo com quatro encontros quânticos em que eu vou te mostrar o caminho para usar as leis universais a seu favor e despertar o poder do seu corpo e mente para dar um salto quântico e criar a vida dos seus sonhos. Clique no link. Eu espero você no treinamento. Um grande abraço e até lá.